Vamos dar um abraço aqui pra Maria Saião, que acompanha o nosso programa todos os dias, hein, pra uma aqui. É brincadeira o negócio desse, cara. Ô, Mauri, tá ouvindo a gente? Mauri, olha, Tony, você me queimou ontem. A Mauri, você está autorizado agora a nos convidar pra um café da manhã. Amanhã não pode, porque amanhã eu quero comer um bolo de laranja. E se tiver bolo de cenoura, eu não como bolo de laranja, e não como de cenoura, e não como mais nada. Ah, é? É de laranja e ponto final. A Mauri dos Santos, conta pra gente o que você tem aí, Mauri, de notícias pra enriquecer aqui, preencher esse vazio. A galera quer saber o que tem de notícia de polícia, Tony. Esse cara sabe das coisas. Fala aí, Mauri. Boa tarde. Boa tarde a todos. Duas pessoas ficaram feridas após um acidente na manhã desta terça-feira na rodovia dos Tamoios, no trecho de Paraibuna. De acordo com a polícia rodoviária estadual, na altura do quilômetro 42, sentido Caraguatatuba, o motorista de um caminhão teria perdido o controle do veículo, próximo a um restaurante no trecho. Dois ocupantes do veículo tiveram ferimentos leves, foram socorridos e liberados. A polícia ainda investiga o que teria motivado o acidente. Amanhã eu volto, Tony. Muito bem, Mauri. Muito obrigado. A Mauri sempre ponta firme, né? E essa câmera não para. Você está com sarna, ô Júnior? Não é possível um negócio desse. Eu estou aqui, a câmera fica pra lá, pra cá. Você está com pó de mico? O que está acontecendo? Pulga? Alguma coisa aconteceu. Me acompanha aqui. Não sou nem um bandido. Não é possível. Eu tenho que cobrar o sujeito. Eu estou aqui, a câmera fica... Parece que eu estou flutuando. É? Não dá. É nóis. Olha, deixa eu contar aqui essa história pra vocês, que a gente fala sempre disso e é uma grande realidade. Quando você for convidado, como a gente sempre é convidado aqui pra visitar os amigos, né? E quando a gente chega na casa de alguns amigos, a exemplo desse que eu estou falando aqui, você chega lá, é um sofá duro, é uma cadeira saindo a tampa da cadeira, a mesa você encosta, vira o tampo pra cima de você, pelo amor de Deus, né? Tudo isso é porque você não sabe aonde comprar o móvel de qualidade. Então, fica aqui essa dica pra você que quer móveis de qualidade sem pagar mais caro por isso, viu? Olha, gente, todo mundo sabe aonde, menos o nosso amigo, móveis só na Marabras. A Marabras é a única especialista em móveis. Portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? E não é só pra sala, não. É pra casa toda. Olha, tudo show de bola. Coisa boa mesmo. Quer pagar barato de verdade? Quer, Ana Lígia? Tudo em 10 vezes, sem juros e sem entrada e também no cartão. Sei que você pichicha pra caramba, então vá amanhã na Marabras. Mas acorda cedo, viu? Acorda cedo e corre, sabe por quê? Porque tem uma promoção mais que especial na Marabras. E olha, com preços de arrepiar. E pelo jeito, vai durar muito pouco. Tá na boca do povo e tá na boca do Zezé e do Luciano também. Grande abraço a todos vocês e lembre-se, móveis só na Marabras. Por quê? Preço menor, ninguém faz. Aí sim, hein? Muito obrigado aí, vocês aí que me acompanham todos os dias, né? E o Júnior, vamos ver se agora o Júnior quieta um pouco o facho aqui. Porque senão a coisa não vira, né? Nosso lema, você já sabe, a gente fala sempre aqui no programa. E tem gente que fala, Tony, por que você não usa o mesmo jargão? Vem aqui, Júnior. O mesmo jargão que você usa na rádio Estério Vale. Porque a gente já tem esse, né? Que a gente usa aqui. Mas o da Estério Vale que estão me pedindo aqui, eu vou falar. Só participa desse programa os valentes e os corajosos. Porque os covardes nem tentam. Esse é o nosso jargão da Estério Vale. Vem pra dois aqui. Tá na hora da gente ir embora, tô indo embora. O nosso lema aqui é esse. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. E hoje, a Solange Moraes não está no Falando Nisso, mas está a Ana Palmitão, que eu a chamo carinhosamente, linda essa garota, ao lado do Lucas Sanseverino. Tá bom? Vem aí o Bla Estância Nativa, depois você fica com essa galera legal aí do Falando Nisso. Até amanhã. Até amanhã.